E aí galera do YouTube, beleza? Bom, hoje eu vou aqui trazer pra vocês uma gameplayzinha não rápida, provavelmente do Mario Kart 64, do Nintendo 64, que foi lançado há muito tempo. Bom, vou fazer aqui um campeonato na dificuldade 150cc, é o campeonato mais fácil que tem porque eu não sou tão bom nesse jogo, que é o Mushroom Cup. Acho que é assim que se pronuncia, eu não sei pronunciar em inglês. Bom, então né gente, todo mundo vai entrando de férias aí essa semana, alguns já entraram semana passada, mas... caramba, parti rápido. Alguns já entraram semana passada aí, mas os que ficaram de recuperação continuaram. Bom, eu não fiquei de recuperação, mas eu resolvi ter continuado indo pra escola, porque não tinha nada pra fazer aqui em casa. Eu também queria ficar com os meus amigos lá. Bom, agora vamos jogar aqui né, porque o Donkey Kong aqui tá pegando pesado comigo, o Yoshi também, o Cavalinho Verde. Cadê o Mario Verde? Cadê o Mario Verde? Tchau Yoshi. Vamos lá. Bom, eu tô emulando esse daqui no emulador de Nintendo 64, que é o Project 64, sem espaço, caso você quiser procurar no Google. É muito bom esse emulador, mas só que jogos pesados como o 007 lá, não o GoldenEye, mas o Olho de Ouro, acho que é assim que se traduz aquele nome, ele dá um lagzinho se você não tiver o computador muito bom. E tinha um outro 007 lá, que eu não lembro o nome, mas também tinha sido lançado pra Playstation 1. Aquele ali, se você não tiver o computador muito bom, nossa, vai dar muito lag. Principalmente pra quem tem a placa de vídeo da Intel, né? Por que, né? Será? Então, gente, eu também descobri como aumentar a memória da placa Intel HD Graphics, das novas, que não tem a opção na BIOS. Quem já procurou na BIOS, sabe lá? Quem já procurou no YouTube e viu lá que os caras modificavam a BIOS e não conseguiu? Eu vou explicar. É... A placa, ela puxa da memória RAM. Resumindo, quanto mais memória RAM você tiver, mais ela vai puxar da memória RAM, ou seja, o desempenho do jogo vai ser melhor. Mas... Se você quer jogar mesmo, eu te aconselho um computador com placa de vídeo, muito melhor. Ai... Peraí, tem isso aqui, volta final. Bom, vim sim. Aqui pra vocês. Bom, agora eu vou pra segunda corrida. Eu não quero me atrasar, porque... Frepes, Frapes, Pripes, Pops, esse gravador aqui, ele ocupa muito, mas muito espaço. 10 minutos eu acho que vai uns 10 GB, então vamo que vamo, porque eu não tenho muito espaço no HD. Ó... Yoshi ficou em segundo. Resumindo, eu não posso deixar o Yoshi ganhar S. 5,6,6... 5,6,6,6,6,6,7... 7,6,6,6,7,6,3,7,6,6,6,6,6,6,6. 1,2,3... 1,2,3... 1,2,3... 1,2,3... 1,2,3. Aqui... 1,2,3... 1,2,3... Aqui não sei que ninguém. Aí caramba, eu dei esses bichinho que ele tá saindo daqui desse buraco. Aí pegueiinho. E não! Não! O que é Kong? Ai! Ola! Ola! Na hora que eu fui praça saiu! Ai! Vamos lá! Não posso ficar em quinto, se não! Já é! Isso! Vai dar a opção de daqui, mas eu não quero ficar dependente disso! Ai! O raiozinho! Nossa! Onde eu ia chegar? O que é Kong? Caramba! Eu pensei que não ia se esconder! Ai! Demora pra acelerar, viu? Se ficar em quarto, vai ser difícil recuperar as próximas partidas! Ai! Yusha ali! Fez um... Troquei Kong que tá tentando por hoje! Mas eu não posso deixar o Yusha ficar na minha frente! Final lap! Ai! Acertei o Kong! Ele parou ali no mapa! Vamos! Agora eu vou passar! Ai! Uh! 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 As vezes é tão difícil acessar elas, que o tempo que você fica tentando acessar essas passagens secretas, já dava tempo de ter dado umas duas voltas na pista. Acaba perdendo tempo lá, e esse Yusha aqui tá de sacanagem. Nossa, a tela do meu notebook tá suma. Ai, filho da puta. O cogumelo aqui, como é que é o nome dele mesmo? A gente não lembrou o nome dele. Deu branco. Ei, vou bater. Nossa, o Yusha tá na frente. Ai, caramba, mó vida rápida. Se o Yusha terminar as próximas duas em primeiro, provavelmente eu vou perder o campeonato. Então eu não posso deixar isso acontecer. Ai, acho que agora eu... não, não passei o Yusha. Ah, não, passei sim. Vamos mais cavalinho chão. Que tamanho. Errei. Cuidando de treinamento. E aí, nisso definitou. Mas é temporário, pena, né? Dá pra durar mais. Mario Kart é um jogo tão viciante, mano. Nossa. Imagina o povo que tem Nintendo 3DS. Deve tá... Ô, filha da puta. Bom, peraí. O povo que tem Nintendo 3DS lá deve tá tudo pirando, vai. Com os lançamentos Mario Kart 7, Mario Kart 8. Os cara também podia ficar lançando a versão de computador, né? Deixa nós pra trás. Bom, provavelmente eu vou vencer essa. Se a próxima eu vai ficar em segundo. Ah não, peraí, o Yusha vai me passar? Não. Aí, terminei essa daqui em primeiro. Yusha lá. Em segundo. Hum... É estranho, sim. Em todo jogo de corrida, sempre tem um cara que sempre vai tá tentando te ferrar. Sempre tentando chegar em primeiro na tua frente. Nunca é outro que consegue te passar. Na maioria dos jogos, pelo menos assim, ainda mais antigos. 27, 18... Ah... Pelo visto, eu já ganhei esse campeonato. Porque... Se eu terminar em segundo, eu vou ganhar 6 pontos, pelo que eu saiba. E mesmo que eu ficar em primeiro, ele não vai conseguir me passar. Mas eu também... Tenho que terminar pelo menos em quarto, né? Mas essa pista aqui é difícil. Sou bom nessa pista. Aff... Tinha que passar antes, né? Eu sabia uma manha de ir pelos trilhos. É... E chegar ali do outro lado, mas... Meio hard. Ai, droga. Passa aqui. Oi, novo. Vamos lá. Ah... Hora de alcançar o Donkey Kong. O cara que raptou a princesa lá uma vez. Acho que era ele. Era ele que... Ficava raptando a princesa no joguinho do Donkey Kong do Nintendo. Nintendo. Nintendo 8 bits. 8 bits, bytes... Eu não sei como é que fala. Eu lembro que tem diferença de bits pra bytes. A diferença acho que era... 8 bits é 1 byte, uma coisa assim. Um amigo meu tinha me explicado aí faz muito tempo, mas eu esqueci. Oi? Vai, é hora de ativar a estrela agora. Será que eu terminei essa daqui também no primeiro? Aí. Aí. Vamos lá, do que? Me escorrega na banana? Não, não escorregou. Na cascadinha da banana pra ser mais exata, porque a banana não tava lá. Essa era a casca. Oi? Oi? Que doideira. Leite Go. Quando vai selecionar o Mario, dá a impressão que ele fala Leite Go. Uma coisa assim. Meio estranho. Oi? Quase. Eu vou terminar em primeiro. E o Donkey Kong ali já é Elvis. A menos que eu capote aqui e aconteça outros acidentes. Não. Nem que aconteça acidentes ele me faz. Mas... Bom, gente. É isso aí. Eu agora venci o campeonato aqui. Já fiz as quatro pistas do torneio do campeonatinho. A dificuldade de 150 CC é fácil. É, porque é o campeonato mais fácil que tem. Eu não faço dos outros campeonatos porque acho que o máximo dos máximos é o outro campeonato. Aqui o próximo, que é um nível mais difícil que esse que eu consigo vencer nessa dificuldade. Os outros não dá pra vencer. É muito difícil. Mesmo nos 50 CC dá pra vencer direito. Bom, está aí a premiação. Espera aí. A telinha tá suja aqui. Pronto. Já limpei. O castelo da Beach, Kaiser Beach. A princesinha. Bom dia. Vai, o galinha-peixe. Vai, o galinha-peixe. Oi. Estragem aqui. Caiu a copa e a taça de primeiro lugar. Acabei vencendo. Porque, né? Tem que ser demais pra vencer. Só que não. Congratulations! Hihi! Eu consegui! Bom, gente. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu agradeço de coração. Espero que vocês tenham gostado. Porque é um grande clássico. Esse Mario Kart 64 é um dos jogos que mais marcou minha vida. Mesmo nunca tendo um Nintendo 64, eu jogava ele muito porque tinha emprestado uma vez. Mas, enfim. Tá aí uma gameplay que acho que ficou legal porque eu terminei um campeonato inteiro em um único vídeo. E eu vou encerrando o vídeo por aqui. Obrigado. Falou e até mais. Se der, clica em curtir, favorita. E... Com o tempo eu vou colocando mais novidades no canal, mais vídeos. E eu tô pretendendo trazer uma série de detonados do jogo do Sonic, do Mega Driver. Mas... Vamos ver no que dá, né? Porque o Molarui tá dando muitos problemas. Bom, gente. É isso aí. Falou e até mais. Tchau, tchau.